Parado agora, perante este momento Me percebo tão atento, posso te olhar Meu coração bate querendo acelerar Mas é o compasso bem marcado que vai me levar Meu corpo cresce, toma conta, é meu mestre Tão bonito quando aqui, agora eu posso te amar E nessa onda vai e vem o nosso amor Entre pétalas de flor e o meu cantar É vida, é vida, é vida, é vida Venha me tomar É vida, é vida É vida que agora está É uma magia que palavras não explicam Mas olhem ao redor, pois aqui está No coração o sentimento e a razão Criam essa união e faz manifestar E de repente o nosso encontro vira arte O seu sorriso é meu também, o meu é seu Vamos pintar, pintar na tela do momento aqui e agora O sentimento verdadeiro de eu te amar É vida, é vida, é vida, é vida É vida, venha nos tomar É vida, é vida, é vida É vida que agora está É ela quem mexe comigo desse jeito Me arrebata, me consome, me toma, me come Fala de mim Fala de mim, fala por mim, fala pra ti Fala tudo quanto é nome, mas fala em si É criadora, deusa, musa, geradora Força que monta e desmonta e me faz voar E eu te pego E eu te pego, te levo comigo junto Nessa tal chamada arte que a música é É vida, é vida, é vida, é vida Venha me tomar É vida, é vida, é vida É vida, é vida, é vida Amém. É vida, é vida, venha nos tomar. É vida, é vida. Nos tomar.